Ainda sobre o Supremo, em mais recente decisão, a Corte determina a apreensão de CNH e passaporte de endividados inadimplentes. Uma decisão que preocupa muitos brasileiros. É, preocupa sim, Marcelo. E olha que utópico é essa decisão. Sim, porque vejam bem, dados de agora, divulgados no último dia 19 de janeiro, mostram que 77,9%, ou seja, quase 80% da população brasileira está endividada. Logo, essa decisão do Supremo atinge diretamente uma parcela mais que expressiva das famílias do país. E aqui eu quero deixar claro que não estamos incentivando a prática da inadimplência. Mas essa decisão, sem dúvida, é assustadora, tendo em vista que poderíamos esperar, talvez, decisões junto ao Supremo e até mesmo ao governo, exigindo aos bancos reduções de taxa de juros justas ao mercado, para que as famílias pudessem colocar as contas em dia. Afinal, quem nunca passou por um aperto? Ficam de fora dívidas relacionadas à compra de alimentos e quem utiliza a CNH para o trabalho. Ou seja, não serão afetados com a apreensão do documento. Agora, o credor tem um mecanismo fácil para solicitar essa, digamos, punição. Basta comprovar o contato com o devedor e, no fim das tentativas, o inadimplente recebe uma notificação oficial para comparecer a um tribunal, ou seja, a um fórum. Para a tomada de decisão, o Supremo utilizou jurisprudência. Ou seja, outras decisões. Uma delas de um devedor de alto padrão de vida que perdeu a CNH. Em um dos casos, um morador de um condomínio de alto padrão que tinha suas faturas de consumo mensal que não eram coerentes com a capacidade de quitar as suas dívidas. Bom, já de antemão nós vimos que situações são bem distintas, ou seja, diferentes da realidade da maioria dos brasileiros. Quem sabe ações que possam ajudar o brasileiro de bem, pagador que quer ter seu nome limpo e suas contas pagas, também sejam debatidos nos gabinetes refrigerados e regados com todas as benéficis que os togados e os legisladores brasileiros têm.